No vídeo de hoje trago uma ideia com lata de batata para fazer um porta-canetas utilizando a cola spray da Tecbond. Esse produto é maravilhoso! Olha aí, colei o tecido no papel, na cartolina e agora eu vou grudar na lata utilizando a cola de silicone da Tecbond. Poderia ser também a cola spray. Olha que dica top para você decorar aí as latas de batata, presentear, vender ou decorar a sua casa. Fiz aí uma mini gravata com mini botões e os detalhes com EVA com glitter. Deixa aí o seu like, seu comentário e compartilha o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau!